Jesus Oh Oh Jesus Jesus Oh 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 Jesus Oh Oh Jesus Jesus Meio Deus Oh, meu Deus, Deus de promessa, 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 Oh, meu Deus, Deus me prometeu Tu és, tu és, tu és, tu és Oh, meu Deus, Deus me prometeu Eu só salve de Deus, peço de você Deus me prometeu Deus me prometeu Tu és, tu és, tu és Tu és a dignidade O que é isso? Deus te promete Deus te promete Deus te promete Oh Másada, Másada, Másada Deus te promete Deus te promete Tu és, tu és, tu és Tu és terra de velade O meu Deus O meu Deus Oh meu Deus! Oh meu Deus! Você não está entendendo aquilo que nós estamos a cantar nessa nossa vida de lágrima. Deus prometeu a Abraão a terra prometida. Então de repente Abraão morre. Isaac Náez encontrou a promessa da terra prometida. Isaac morreu. Jacó Náez encontra a promessa da terra prometida. Daqueles não tem Jacó. Tem vocês. Nasceu. Encontrou a promessa da terra prometida. Você vê? Isaac morreu. A promessa não morreu. Jacó morreu. A promessa não morreu. Todos eles nasceram. Encontraram a promessa. A promessa não caduca. A promessa não apodrece. A promessa não estraga. Aquilo que eles prometem. O meu Deus! Amor! 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 O meu Deus, o meu Deus, o meu Deus Deus te promessas Tu és Deus de milagres Tu és Deus de milagres Tu és Deus de milagres Oh meu Deus Deus te promessa Oh meu Deus Oh meu Deus Deus e promessas O rei Deus e milagres Será que eu posso cumprir o que é que eu sou do meu Senhor? O rei Deus e promessas O rei Deus e milagres O rei Deus e promessas Oh, meu Deus Oh, meu Deus Deus e promessas O rei Deus e milagres Meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Eu te promessas Pra aqueles que estão a duvidar, nessa manhã vem-nos se formar Vai acontecer como ele prometeu, vai acontecer como ele falou Vai acontecer como ele disse Deus de promessar, Deus de promessar Tu és, tu és, tu és Deus de milagres, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus Oh, meu Deus É assim, é assim. 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 É assim. É assim, é assim. É assim, é assim. É assim, é assim. É assim, é assim. É assim. É assim.